Tem de tudo. Na minha rua, por exemplo, eu tenho uma igreja presbiteriana de frente com a minha casa, um centro de umbanda do lado, e no fim da rua vai abrir uma igreja católica. Então a gente tem, só falta um centro espírita. É muito importante o papel da igreja na quebrada e na periferia, né? Porque durante muito tempo eu ficava falando, pô, eles exploram a ingenuidade dos outros, né? Em troca de dízimo, mas também, quando a gente tá falando dessas relações de poder entre centro e periferia, é muito louco, porque quando você vai pra periferia, você percebe que a igreja pentecostal, ela tem uma importância muito grande no sentido de que aqui no centro a gente vai pra analista. Ah, eu tô com algum problema de saúde mental, eu tô infeliz, ou eu preciso conversar com alguém, eu pago um profissional pra ficar ouvindo minhas groselhas de pequeno burguês uma vez por semana. Nas periferias você tem a igreja, né? Que te possibilita colocar tuas dores pra fora, que te dá um caminho de fé, de acreditar que vai melhorar e que se não melhorar aqui nessa vida, você tem uma próxima vida que vai… Sim, é esperança, né? É esperança.